Olá pessoal, eu sou o irmão José do Acacia Cimentelha, hoje a gente vai aprender como é que faz a mudinha dessa perônia bilancia, né? Você vai aprender comigo como é que faz a mudinha desse aqui, pessoal, segura, essa planta aqui é um pouco caro, perônia bilancia, né? Eu paguei quarenta, era quarenta e dois reais, eu paguei quarenta, ó, aqui em Recife, pra eu revender, a distribuidora, quarenta e dois reais, eu paguei quarenta, pra eu revender. Eu vou fazer um montão de muda, aqui ó, e você vai aprender comigo como é que a gente vai fazer mudinha dessa aqui. Eu vou ter aqui, tem um copo com água, tá vendo? Eu tenho aqui uma terrinha, aquela terra que usa em suculenta, substrato pra suculenta, que é uma terra assim, vai ter a ser fúmula, né? E vou fazer a mudinha através disso aqui, ó. Vou ensinar a você duas maneiras pra você fazer, certo? Você vai ter que tirar essa folhinha aqui, ó. Vou lavar a ferramenta, né? Depois eu vou enxugar a ferramenta aqui mesmo, tô esquecendo. Você tira a folhinha aqui, ó. Essa folhinha aqui embaixo, tá vendo? É parte disso aí. Aqui você tem duas opções. Uma opção é você vir com ela aqui na água. Bote água mineral, não bote água de cloro. Você vai botar isso aqui, ó. E deixe lá. Tanto faz, não. Isso aqui pode se quebrar. O ideal é você botar num desse aqui. Aqui fica mais difícil, você fica tranquilo. Isso aqui pode quebrar muito frágil, esse copo de polietilene. Então é fraquinho. O ideal é você botar nesse aqui, ó. Tem água aqui, ó. Bote aqui e deixe lá e vai trocando água de todo santo dia você troca água disso aqui. A de bem. Troca água. A outra opção, pessoal, é aqui, ó. E você corta essa parte aqui. Vou fazer essa aqui, como ela tá com a água despeimada, eu vou fazê-la diferente. Cortar aqui. Vou fazer essa aqui. Muito fácil. Uma maneira de você fazer a bumbinha é aqui, ó. Essa aqui tá com a água despeimada, eu tirei a parte queimada e vou plantar essa aqui também. Então tem duas opções, na água ou na terra. Você também pode partir ela em duas partes ou três, dependendo da folha. Essa folha aqui tá com o defeito, ó. Eu vou tirar, certo? Pra fazer a muda, ó. Essa tá com o defeito. Essa tá furada. Essa folha que tá com o defeito, eu vou aproveitar e vou fazer a muda. Tá vendo? Mudou a aparência aqui, ó. Vamos pra essa outra aqui, ó. Eu tenho uma outra aqui também, ó. Peruna, né? Pessoal chama até melancia. Peruna, zeiba. Tem uma série que não comece a bicha aqui. Então, olha lá. Vou tirar mais essa aqui de baixo, ó. Aqui eu vou botar na água. Tá perfeito, tá vendo? Vou pegar, bota na água aqui, ó. Tem uma outra aqui, ó. Na parte de baixo. Aí que lançado aqui, vou desmontar aqui, desmontar. Tá vendo? Agora aqui a gente vai fazer a mudinha, né? Tem duas opções. Já fiz uma opção. Vamos fazer da outra. Essa tá com defeito aqui. Deu um fundo aqui. Eu vou tirar esse fundo. E vou fazer... Tá na terra essa aqui, ó. Se esse talozinho aqui for da flor, que ela bota uma florzinha, você pode tirar também e botar na terra que ele pega. Esse talozinho aqui, ó. Ele não tem uma florzinha aqui. Não bota um pedãozinho de florzinha. Você vem com ele aqui, ó. Eu não sei se essa aqui pega sem a folhinha. Eu não sei. Vou fazer. Vou testar. Então aqui, ó. Essa tá com defeito, né, folhinha? Vou tirar o que tá com fundo, né? A parte que tá com fundo. Tá com fundo, ó. Olha. Aqui eu vou fazer a mudinha aqui na terra, aqui, ó. Tem uma outra folha. Olha, essa é o fundo, tá vendo? Vou tirar o fundo, né, pra... Então, não fica pronto. Vem comendo a baqueteira. Então, aqui, ó. A parte do fundo a gente tira, ó. Então, pessoal. O fio, o quê? O fio motor de muda, com poucas folhas. Você vai molhar aqui. Dá uma molhadinha aqui e deixa lá. Não bote no sol. Isso aqui é planta de sombra. Nunca levem para o sol. Se você levar para o sol, vai queimar a folha da planta. A mudada de couro vai queimar. Essa planta também não bebe muita água. É um tipo de suculenta. Não bote bastante água. Molhe uma vez por semana. Pouca água. Lembre-se. Não bote bastante água. Você pode beber muito, né? Então, você... Onde quiser fazer a muda, é só você comprar a peterona. Lembre-se que essa plantinha é cara. Ela não é planta barata, não. É um pouco caro essa planta. Eu paguei, como já falei, R$ 40,00 em nome de vinho dessa aqui, ó. Aqui em Recife. Eu sou de Jaboatão do Guaraba, Recife, Pernambuco. Então, aqui. Vende, compra, vende essa planta. Vende São Paulo. E assim a gente vai. Pessoal, muito obrigado. Assista o vídeo direitinho. Compartilha com o seu colega, com o seu amigo, com o seu vizinho. Vá de lado, inscreva-se no canal. Ativa o sininho. Para que toda vez que eu postar um vídeo, você recebe uma notificação. Aprenda. Não custa nada. É 0800. É bom aprender. Quem sabe amanhã você precisa ou vai ensinar alguém que está precisando. Você... Eu assisti no canal, no Reginal, lá da região da Cementeira. É assim que se faz. Ele ensinou assim. Eu fui e pegou. Faça você também. Então, isso é bom, meu. Isso é importante. Você não vai pagar nada. É 0800. Faça isso. Não custa nada. Ensina seu colega, seu vizinho. Ensina seu irmão, sua tia. Muita gente gosta de planta. Muita gente gosta de planta. Não sabe. Chega a pessoa aqui. Olha, eu não sei como fazer a muda. Eu queria fazer a muda dessa planta. Eu ensino. Liga lá no canal. Assista lá. Veja como é que faz. Faça. Faça fato. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E aí